Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Hoje a gente vai terminar essa maquiagem que a gente começou no vídeo anterior Se você ainda não assistiu, corre lá pra ver, tá? No vídeo anterior a gente preparou a pele e agora a gente vai fazer os olhos, como eu já prometi pra vocês, tá? Eu não deixo de assistir, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem como eu fiz essa pele, Brasil Tá o passo a passo lá, tá? E a gente vai usar a paletinha de sombras da Ruby Rose, a Soft Nude Palette Linda e maravilhosa, né gente? Perfeita essa base, essa paleta A gente vai usar um pincel de esfumar com a sombra NAP É um marronzinho fechado É uma das sombras mais pigmentadas da paleta E a gente vai fazer aí o côncavo Vai marcar bem Faz o outro lado também E com esse pincel facilmente de esfumar A gente vai espalhando, espalhando Em movimentos circulares a gente vai bem Marcando bem esse côncavo, tá? É linda essa cor, né gente? Eu amo essa paleta Agora com o pincel também de esfumar um pouco mais fofinho, né? Maior, a gente vai usar a sombra Young Love E a gente vai fazer o acabamento final A gente vai esfumando bem, movimentos circulares A gente vai bem acima dessa marcação do côncavo que a gente fez E a maquiagem é isso, né? O segredo da maquiagem é não ter preguiça em esfumar, 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 esfumar Pra tirar aquelas marcações grotescas, né? E deixar aquele esfumado, degradê bem bonito Então vamos lá, fazer de um lado e do outro Esse esfumado com a sombra Young Love Que é uma sombra de rose antigo, rosa antigo, sabe? Super bonita Faz também do outro lado Vou acelerar aí um pouquinho o vídeo E é isso É bem esfumar, esfumar Pra dar aquele acabamento bem bonito E vai ficar bem top Agora a gente vai usar o corretivo da paleta Que é a sombra cremosa Hayden Eu diluí ela um pouco com o diluidor de sombras, né? De maquiagem E a gente vai fazer um semi cut crease Então é só fazer a marcação aí Eu tô usando um pincel de corretivo pequeno Que ele é mais... Como é que eu vou dizer? Ah, gente, esqueci a palavra E a gente vai fazer essa marcação dos dois lados Não é pra marcar o cut crease inteiro, tá? Porque eu quero essa cor na lateral externa Como um esfumado bem bonito E é super fácil fazer Então capricha aí Não saia minha voz Porque eu tô com a remite alérgica Bem mal agora Em cima desse corretivo A gente vai usar a sombra private Ela é um beijinho Eu tava pensando em fazer a maquiagem só com sombras opacas, sabe? Então eu usei a private E aí depois vão ver que eu mudei de ideia E vim com um cintilante Que aliás ficou super bonito E aí eu tô aplicando a private Em cima daquele corretivo Que a gente marcou O semi cut crease Já ficou bonito, né, gente? Essa cor já ficou bonita Mas eu não fiquei satisfeita Eu não marquei aí Que cor que eu usei Mas é a Wish É a sombra cintilante da paleta E olha, gente Que diferença que fez Não tem jeito Eu sou apaixonada por cintilante Então fiz os dois lados Nessa marcação do semi cut crease Apliquei Depositei mesmo A sombra cintilante Pra ficar bem cintilante E agora eu vou dar o acabamento Com a sombra que a gente já usou A Young Love Vou dar o acabamento no côncavo E a partir de agora A gente vai só reparar as coisas, né? Fazer aquele acabamento bonito De esfumado De degradê Não tem segredo aí É só esfumar, esfumar, esfumar Pra deixar os dois olhos mais assimétricos A gente faz aquela limpada básica Com o corretivo Abaixo dos olhos Vocês viram que tinha pegado Um pouco de corretivo ali embaixo, né? É só corrigir agora com o pincel Que a gente isolar na base, tá? Mais acabamento Mais acabamento E aí, gente Infelizmente eu perdi a última parte do vídeo Fazendo acabamento nos cílios inferiores E aplicando os cílios Mas tá aí o resultado final, tá? Eu só fiz o acabamento embaixo Com um pouquinho de sombra preta E a Young Love Pra dar um acompanhamento Da parte de cima E é isso A maquiagem interessa aí Lembrando que a base Tá no último vídeo daqui Então não deixe de curtir Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo